O cara que começou de pouquinho de barco, pai Vem fazendo o seu nome devagarzinho, sem concorrência Trabalhando na qualidade, quem trabalha Deus ajuda, contra as penas Não desiste não pai, continua que tá dando certo, legal Deixa Deus trabalhar um pouquinho Vamo nessa! Saca, filho, saca, filho, balançando, balançando Sinta batida, deixa tu aguentar, vou já acender ao vivo Com das antenas, sinta batida pai, fazem você dançar Vem beijando, aperta o play pai, bota aí, passa lá, vamos! Jota Divulgações